Olá, eu sou o Amaury e hoje eu vou mostrar um pouco alguns hábitos sustentáveis que a gente tem, que a gente faz aqui em casa no dia a dia. O primeiro deles é o uso das sacolas reutilizáveis quando a gente vai às compras. Então a gente pega as compras, a gente coloca os produtos diretamente nessas sacolas e aí a gente acaba reduzindo bastante o número de sacolas plásticas utilizadas no transporte dos produtos quando a gente vai levar eles para casa. Então a primeira dica é essa, a utilização dessas sacolas quando a gente vai às compras. A segunda dica é que aqui a gente guarda as garrafas PET, as garrafas plásticas, a gente lava elas e tem uma pessoa que passa próximo à minha casa que ela coleta material reciclável e ela manda para uma cooperativa. Então a gente junta várias garrafas, como vocês estão vendo aí, e a gente lava elas e entrega para essa pessoa. A segunda dica tem a ver com alimentação. Isso aí que a gente está mostrando é a casca de abacaxi. Então a gente procura usar o máximo potencial dos alimentos. Então a gente vai lá, a gente corta o abacaxi e a gente usa casca para fazer chá. A gente deixa mais ou menos uma hora na água, uma hora fervendo, no fogo baixo. E aí a gente usa o chá que a gente está extraindo o potencial máximo desse alimento. A segunda dica tem a ver com as garrafas. Então a gente também guarda garrafas de vidro. E essas garrafas de vidro, o diferencial, claro, o vidro também é 100% reciclável, mas o diferencial é que minha mãe aprendeu técnicas de pintura. Então ela vai lá, usa tintas específicas que pegam no vidro, ela faz uma base. E dessa base dessas garrafas a gente pode fazer artesanato. E aí tem alguns exemplos desse artesanato. Então aqui é milho e conserva. Dessa embalagem de vidro de milho e conserva dá para fazer, por exemplo, isso aqui. São técnicas de pintura, mas de colagem também. Isso aqui é de azeite. Então do azeite dá para fazer esse exemplo aqui. Aqui são garrafas de outras bebidas. Aqui são usos técnicas de pintura para poder fazer essa arte. Aqui é uma embalagem de geleia. Finalizando ficou desse jeito. E esse aqui é uma embalagem de vidro de requeijão. E aí o trabalho já finalizado. Então além de um potencial de decoração, também é um potencial para uma fonte de renda, uma possível fonte de renda, já que pode ser comercializado, se for feito em uma escala um pouco maior. Então tem essa utilidade também para esses produtos. Decoração e artesanato. Aí ao lado nós usamos essas embalagens aqui, de doce, de paçoca. Então utilizando essas embalagens de paçoca, dá para passar, dá para fazer como se fosse um sofá, um banquinho. E quando finalizado, fica desse jeito. Minha mãe também sabe fazer miniaturas de bonecas, de lã, utilizando técnicas de crochê. E aí você pode fazer também, serve para decoração. E também é interessante para artesanato. Também sendo um potencial para uma fonte de renda. Além dessas dicas, aquilo que eu acredito que a gente pode começar a fazer é usar a água da louça. Você usa uma bacia. E quando você vai lavar os seus talheres, copos, você vai reutilizar essa água. Os próximos talheres que ainda estão sujos e ainda estão secos, como eu vi no vídeo da professora Tatiana Gibertoni. Uma outra dica interessante que ela deu foi na hora de usar a água, de lavar a roupa, para poder lavar o quintal, o chão também é muito interessante. E também é interessante que a gente pode começar a fazer aqui em casa a produção de humus com restos de alimentos que pode ser interessante para a gente começar a fazer a nossa própria horta, plantar alimentos em temperos. Então, é basicamente isso. Muito obrigado.